Olá, tudo bem? O Repórteres entra no ar hoje com Aperte o Play. Esta é uma expressão comum para quem joga videogame, com tanta gente aproveitando a onda dos jogos de vídeo há décadas. Decidimos contar um pouco da história dessa mania mundial, como os jogos eletrônicos estão presentes no nosso dia a dia e a bilionária indústria que produz esses brinquedos modernos. É o que você acompanha a partir de agora no Repórteres Aperte o Play. Para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por Slug Russell, Wayne Wattenham e Martin Graer, colegas de MIT nos Estados Unidos. Com a finalidade de criar algo útil para as horas vagas, os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos arcaicos computadores DEC PDP-1, o Space War. No entanto, alguns historiadores dizem que o tataravô dos jogos fora desenvolvido quatro anos antes, em 1958, pelo físico Willy Higbotan, mais conhecido por ter sido um dos criadores da bomba atômica. Em 1968, temos um importante capítulo da história dos games, por meio da figura do alemão erradicado dos Estados Unidos, Ralph Baer. Após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV, Baer teve a brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos eletrônicos por meio da televisão. Tal fato foi de grande importância para o futuro dos games, porque, até aquele momento, os jogos só rodavam nos computadores e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O alemão desenvolveu e patenteou um aparelho chamado Brown Box, capaz de rodar diferentes tipos de jogos, fato que tornou Ralph Baer o pai do videogame. O primeiro console comercializado da história foi o Odyssey, elaborado pela empresa Magnavox em 1972 nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surgiu o fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame. O Atari 2600, projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil. O console é considerado um símbolo cultural dos anos 80, um fenômeno de vendas. Então, pessoal, o Marcelo falou que ele tem a maior coleção de videogames do Brasil e ele vai dar uma paninha para a gente do que ele tem aqui. E se você já foi um viciado em game, ou se você é, com certeza você vai se reconhecer aqui em pelo menos alguns desses consoles. Vamos dar uma olhada? Então, aqui esses videogames estão separados em gerações, da primeira até a oitava geração. Então, por exemplo, aqui começa com a primeira geração com telejogo, que muita gente no Brasil conheceu, considerado o avô dos videogames. Pula depois aí para o lado, para mais uma série de consoles aqui, onde a gente tem, por exemplo, já o Coleco, o Coleco Vision, que foi um aparelho que no Brasil não foi tão popular, mas que tem o seu lugar aí na história. Mais à frente, a gente tem alguns modelos de videogames, onde eu posso destacar, por exemplo, o Atari 2600, da segunda geração, no caso. Foi bastante popular aqui no Brasil, vendeu muito. Um pouco mais à frente, já a terceira geração, tem, por exemplo, o Nintendo Family Computer, o Famicom japonês, o Nintendinho. Tem o Nintendinho americano, o Master System. Então, são alguns consoles que fizeram sucesso no Brasil e lá fora. Passando aqui mais à frente, mais alguns consoles da terceira geração. Tem um modelo bem raro de Famicom, feito pela Sharp, que é o Twin Famicom, bem diferente. Mais à frente, mais alguns consoles da terceira geração, que foi bastante rica. E o DynaVision, aqui o DynaVision 3, o primeiro aparelho que efetivamente eu comprei logo depois do Atari, que foi o primeiro a jogar, foi um modelo de DynaVision, o DynaVision 2 ainda. E aí a gente chega já a, aqui ainda, mais alguns consoles da terceira geração, mas já chegando a alguns outros aparelhos, já pegando aí a quarta geração, né? O PC Engine, a gente tem um Super Famicom japonês também. Tem modelos que também fizeram sucesso no Brasil, o Super Nintendo, seus dois modelos de Super Nintendo. E aí o Mega Drive, inclusive, já com o módulo do SEGA CD acoplado, que foi uma inovação. O Mega Drive foi o primeiro videogame que eu tive, hein? Olha só a quantidade de games que ele já passou até chegar ao que eu já tive. Então é muito videogame, é muito console, é muito jogo que já tinham lançado até esse tempo. Bastante coisa, bastante coisa. E aí mais à frente a gente tem, por exemplo, o quinta geração já, o Nintendo 64, que foi um dos destaques. O 3DO da Panasonic, né? O 3DO foi uma tentativa de criar um padrão único para videogames, e esse foi o FZ10 da Panasonic. Ao lado a gente tem mais modelos de 3DO, tem o PlayStation 1, o PS1, que foi realmente um sucesso, né? A entrada aí da Sony nesse mercado de games. Um modelo de Amiga, e a gente tem aqui uma série de portáteis. Aí esses portáteis, eles têm, entre eles aí, alguns minigames do Sonic, Sonic 3D Blast, alguns videogames da série Game Watch da Nintendo, outros videogames portáteis da Casio, por exemplo. Então uma série de videogames portáteis, Game Boy, Microvision, Game Guia. A outra coluna aqui, a outra vitrine aqui ao lado também, com mais alguns portáteis. É um pouquinho, né, digamos assim, da história dos videogames, que continuou até os aparelhos atuais aí, com PlayStation 4, Xbox One, e claro, jogos para PC e para mobile. O primeiro sucesso de vendas da Nintendo foi o console Famicom, de 8-bits, o qual foi rebatizado de NES. Sob essa plataforma foram feitos jogos famosíssimos, como Mario e Donkey Kong, enquanto a Nintendo crescia e se consolidava como a maior do mundo dos consoles. A SEGA, outra empresa japonesa, também se desenvolvia para concorrer com NES. A empresa lançou o conhecido Master System, porém, sabendo que não iria ultrapassar a Nintendo na guerra dos 8-bits, se viu obrigada a direcionar seus esforços na criação de um novo console de 16-bits, o Mega Drive. A líder Nintendo, obviamente, entrou na disputa e lançou um dos maiores sucessos de toda a história do videogame, o Super Nintendo. Este é um dos clássicos episódios da batalha dos consoles. Enquanto o aparelho da SEGA tinha mais jogos, o da Nintendo era mais avançado e possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar da disputa entre Mario e Sonic? Nintendo e SEGA. A identidade de videogame, ela muda. Você vê em cada geração, entendeu? Ela mudando a identidade, porque o público vai amadurecendo também. Então tem que mudar. O que alguns reclamam é que videogame de hoje não é divertido. É divertido. A Nintendo e a SEGA conseguiram ter mascote na época que a Nintendo fez o Mario, né? E a SEGA, o Sonic. Só que antes do Sonic, o mascote dela ia ser o Alex Kidd. Muita gente daquela época, que até hoje gosta da SEGA, fala que foi um erro, que ela tinha que ter investido mais no Alex Kidd. Após esta longa competição, entrou uma nova e forte concorrente no mundo dos games. A Sony, abrindo o caminho para o surgimento de uma nova geração de consoles. Outro importantíssimo fato foi o lançamento do PlayStation da Sony, que por possuir uma grande biblioteca de jogos, se tornou líder de vendas e bateu a marca de 100 milhões de consoles vendidos. Por ser recente, a penúltima geração dos videogames é conhecida até mesmo pelas crianças. O bem-sucedido PlayStation 2 da Sony, lançado no ano 2000, o qual continuou a história de sucesso do PlayStation e passou a ter mídias em formato de DVD. O GameCube, da Nintendo, sucessor natural do Nintendo 64, e a novidade Xbox, da gigante dos softwares Microsoft. A mais recente geração de consoles se resume a três lançamentos das mesmas fabricantes da geração passada, PlayStation 4 da Sony, Wii U da Nintendo e Xbox One da Microsoft. De fato, o mercado dos games só cresce a cada dia, embora ainda sofram muito com o preconceito de gerações passadas. Os videogames são indiscutivelmente uma das indústrias mais rentáveis que existem. A afirmação, que só pode ser confirmada ao vermos que até Hollywood já foi superada por ela em 2014, quando faturou mais do que o dobro do que a indústria do cinema arrecadou em 2013, 81,5 bilhões de dólares. E quem aproveitou todo o sucesso do atual mercado dos games, foi Marcelo Tavares, criador da feira de jogos e CEO da Brasil Game Show. O primeiro trabalho que eu fiz na área de games foi a tentativa de organizar pequenos encontros, pequenos eventos. O primeiro foi um game churrasco, uma coisa bem inusitada, bem amadora, cerca de 100 pessoas. Depois, dois eventos já um pouco maiores, com 200, 400 pessoas. E aí tive essa trilha aí pelo jornalismo de games, esse caminho pelo jornalismo de games, até voltar ao meu desejo, ao meu sonho, ao projeto realmente de vida que eu tinha, que era criar uma feira de games, trazendo as empresas, as produtoras, e reunindo principalmente o público que é apaixonado, que não tinha nada realmente no Brasil. Com o crescimento de mais de 50% anualmente, o evento, que foi criado em 2009, já se tornou rotina na vida dos viciados em videogame. Hoje, ela se tornou a maior feira da América Latina. A feira, de certa forma, no início, ela facilitou esse boom, ela conseguiu mostrar para o mercado internacional que o Brasil era um país que merecia esse respeito, essa atenção, funcionou como um cartão de visitas do mercado brasileiro lá fora. Durante a BGS, algumas das maiores empresas do setor apresentam suas novidades e o público tem a oportunidade de testar os jogos. O lançamento, por exemplo, da plataforma PlayStation no Brasil, ele aconteceu na Brasil Game Show, isso em 2010. O anúncio da produção local de Xbox no Brasil em 2011 aconteceu na Brasil Game Show também. Acaba que foram coisas que aconteceram de forma paralela e até se complementaram. A indústria de jogos é uma das que mais cresce mundialmente ano a ano e atingiu um valor total de R$ 91,5 bilhões em 2015, segundo a analista de mercado NewsU. Um estudo dessa mesma empresa revelou que o faturamento do setor de jogos no Brasil é o 11º maior do mundo, somando R$ 1,2 bilhão em 2014. A gente aperta pausa agora, mas retoma o jogo daqui a pouco. Falando do mercado brasileiro de games, voltamos já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí